Olá amigos internautas, no início da tarde desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, foi realizada uma reunião e também entrega de equipamentos de proteção individual para a equipe da SAMU aqui na Policlínica em Mairi, Bahia. A Secretaria de Saúde realizou a aquisição de EPI, equipamento de proteção individual, para ser entregue ao socorrista do SAMU, protetor facial, máscara PFF2, óculos de proteção, avental, bota PVC, cano longo, entre outros. Foi realizado também o treinamento de paramentação e desparamentação da equipe do SAMU, priorizando assim o protocolo do SAMU enquanto a segurança de sua equipe. Em nome dos colegas do SAMU de Mairi, queremos agradecer a Secretaria de Saúde, Silvia, e o Coordenador Danilo. A equipe hoje à tarde teve um treinamento que foi um treinamento muito proveitoso para a nossa equipe, onde todos nós aprendemos a usar o material que chegou, que é um material novo, onde toda a equipe do SAMU está usando, para dar um melhor atendimento ao paciente de COVID-19 no município de Mairi. A gente quer que não aconteça isso, mas se acontecer, a equipe do SAMU de Mairi está pronto para atender com a melhor qualidade o paciente de COVID-19 no município de Mairi. Esses equipamentos são importantes para a proteção desses profissionais que estão na linha de frente em combate à COVID-19. Mairi está pronto para a proteção desses profissionais que estão no município de Mairi.